Olha só, esse aqui é o meu resultado de hoje e eu vou mostrar aqui no meu extrato. Se você quer aprender, você precisa aprender com quem tem e mostra resultado. Dá uma olhada no meu resultado de hoje aqui no meu extrato, vou abrir pra você. Ó, esse aqui é o meu resultado de hoje, tá? Se você quer aprender, quer se desenvolver, tá? Você precisa aprender com quem sabe e com quem mostra resultados consistentes, tá bom? Vem comigo. Então é isso, se você quer ter esse tipo de resultado, me segue aqui no Instagram e me acompanha nos stories do Instagram. Vem! Vem!